Tá tudo ao contrário, eu tô na contramão Eu tô ficando louco, ou é imaginação Me disseram que o amor é fiel, me disseram que o amor é fofinho Pra você que tá em casa iludido, ele falou comigo Eu ouvi a voz do amor, olha só o que ela fala Tô sem grama, tô no pique, hoje eu vou te fazer o convite Aproveita que eu tô no apetite Eu ouvi a voz do amor, olha só o que ela fala Faz rio pra farra Eu ouvi a voz do amor, olha só o que ela fala Batiu pra farra, causa, batiu pra farra Causa e vamos pra farra Batiu pra farra, causa, batiu pra farra Causa e vamos pra farra Tá tudo ao contrário, eu tô na contramão Eu tô ficando louco, ou é imaginação Me disseram que o amor é fiel, me disseram que o amor é fofinho Pra você que tá em casa iludido, ele falou comigo Tá tudo ao contrário, eu tô na contramão Eu tô ficando louco, ou é imaginação Me disseram que o amor é fiel, me disseram que o amor é fofinho Pra você que tá em casa iludido, ele falou comigo E vem, vem, vem Batiu, demorou, vai Eu ouvi a voz do amor, olha só o que ela fala Batiu pra farra Eu ouvi a voz do amor, olha só o que ela fala Batiu pra farra, causa, batiu pra farra Causa e vamos pra farra Batiu pra farra, causa, batiu pra farra Causa e vamos pra farra Olha só o que ela fala Batiu pra farra, causa, batiu pra farra Causa e vamos pra farra Batiu pra farra, causa, batiu pra farra Causa e vamos pra farra Valeu, Alex Fava Vamos pra farra, valeu, Batiu pra farra Valeu